O que é que ela está a fazer? Ela está a olhar para o chão! Ela está literalmente a olhar para o chão, Inês! Ela nem sequer está a ter dados de parar, ela só está a olhar para o chão, parece um bote! Essa garota parece literalmente um bote! Essa garota parece literalmente um bote! Está longe! Ela não sabe, Inês! Estás a ver isto? Foda-se! Olha para ele! O que é isto? Tem um bote! Um inimigo restante! Eu acho que é isso! O cara está no back? O cara está no back? O cara está no back! Ele está no back! Ele está no back! Ele está no back! Um inimigo restante! Emo que há um inimigo restante! Eu tenho um bote! Um inimigo restante! Ele está em casa! Ele está no trigo! Um inimigo restante! Poxo! 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 Não! Você que é gajo? Well, there you go help! o 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